Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente tá trazendo um vídeo aqui num formatozinho diferente, né? Que é eu meio que jogando e mostrando uma coisa, geralmente eu faço mais editado. Mas eu acho que vale mais a pena eu mostrar diretamente, fica mais fácil de explicar. A gente vai explicar duas coisas aqui nesse vídeo, tá? Uma delas é como você conseguir 35k de PC, né? Ou CP. Que são moedas que você desbloqueia fazendo desafios no jogo. Basicamente completando conquistas de dentro do jogo, tá? E com esse dinheiro você compra armas, munições infinitas. Eu vou ensinar como você ganhar um pouco mais. Porque eu fiz uma besteira e gastei meu dinheiro, o CP, de uma forma errada. E não tem como voltar atrás. Caso você tenha já CP aí, né? Ou PC, essas moedas depois de gerar o jogo. Bastante e você quer saber aí como gastar ou como conseguir pegar bastante munição infinita rápido. Vou deixar aí a marcação aqui embaixo e você pode pular já direto. Mas caso você esteja precisando de algum CP pra fazer alguma coisa... Nossa, o Duque me deu um susto porque ele gritou, mano. Você vai precisar fazer alguns procedimentos, mas é bem tranquilo, tá? Primeiro, deixa eu mostrar aqui, ó. A gente tem aqui a lista de desafios do jogo. E aqui você consegue ver quais desafios faltam você completar, tá? Cada desafio que você completar, ele vai te dar PC. Eu tenho 1700 ali. E tem uns aqui que faltam. Tipo, ó, se eu terminar o jogo na dificuldade mais difícil de todas, que é o Vilares da Sombra, eu ganho 100 mil de CP, tá? Mas pra isso é mais fácil você ter uma munição infinita, né? Então, você tem que completar esses desafios. Consequentemente, você ganha isso aqui. E com isso, você pode ir na loja. E na loja, você pode comprar. Tipo, você pode comprar esta arma aqui. Você pode comprar a Dragun. E o que aconteceu comigo? Eu, quando eu zerei o jogo, eu ganhei bastante CP, né? Eu não lembro se foi uns 60, 70 mil. Só que eu fiz besteira. Em vez de eu comprar a arma, né? Que era a Dragun, eu comprei a munição dela. Isso porque ele vende a arma e a munição separada. E eu não percebi isso, cara. Eu fui burrão aqui, ó. Eu comprei a munição infinita da Dragun. Só que a Dragun você só consegue lá pro final do jogo. Então, tipo, eu me ferrei. E eu não tenho a Dragun. Eu comprei a munição infinita. Eu não posso usar a munição infinita porque eu não tenho a arma. Então, o que acontece? Eu não tenho mais CP. Aí eu vou ter que fazer um monte de desafio pra conseguir. Não. Na verdade, a gente vai conseguir o mais fácil. Que provavelmente você ainda não desbloqueou. Que é um que demora um pouquinho. Então, se a gente for aqui em desafios, ó. Sobe, 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 sobe. Dá uma olhada aí no seu, né? Caso você não tenha desbloqueado ainda. Mas é muito provavelmente que não. Ainda mais se você zerou uma ou duas vezes. Que é isso aqui, ó. Você tem que faturar 8 milhões de lei no modo história. Tá? Ou seja, você tem que ter até ganho aí 8 milhões de dinheiro dentro do jogo. Né? Estilo Silvio Santos aí, como diz o nome. E ali embaixo vocês conseguem ver que eu já faturei 2 milhões e meio, né? Então faltam aí mais ou menos uns 6 milhões pra desbloquear. E o que acontece? O que a gente vai fazer aqui? Na verdade, essas conquistas aqui, esses desafios. Se você terminou uma vez, não importa se você criou um save novo. Se você começou outro jogo, se você continuou um save. Se você voltou um save. Esses desafios, eles vão continuar, tá? Esses desafios, eles vão ficar lá pra sempre. A não ser que você crie uma nova conta pra jogar numa conta nova. Esses desafios vão ficar fixos. Então não adianta você fazer o mesmo desafio duas vezes. E a gente vai usar esta coisa, esses poderes, então, aqui. Por quê, né? Toda vez que a gente ganhar a lei, vender itens pro duque, a gente vai ganhar... O duque tá falando pra caramba. A gente vai ganhar dinheiro no contador ali. Ou seja, né? A gente vai vir aqui no lugar que tem o duque. Tem um ponto de save. Então o que você vai fazer? Vai lá no último slot, que eu gosto, que fica mais organizado. Salva seu joguinho, tá? Beleza, salvamos, ó. Aí você vai vir aqui na loja. E você vai vender tudo. Vende tudo, mané. Tá nem aí. Se quiser vender só os mais caros, talvez seja mais rápido, não sei. Mas vende tudo, ó. Sem dó, sem piedade. Você só vai precisar ficar com uma arma de fogo na mão, porque o jogo não deixa você vender. Tá? Aí a gente fica com a arma mais baratinha, que eu acho que é essa aqui, ó. Vende tudo de arma, ó. Vende tudo. Beleza. Vamos ver quanto é que deu aqui, ó. A gente tá com 124 mil. Fomos pra 840 mil. Tá? E o que acontece? Se a gente vier aqui em desafios... Pipipopó. Cadê? 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 Se a gente vier aqui em desafios... Quem quer dinheiro... Ó. Já faturei 3 milhões. Ou seja, ele contou. Ele já conta automaticamente. Um lei que você ganhe, ele já conta automaticamente aqui. Você não precisa salvar o jogo. Então, a gente só vai sair do jogo. Né? Calma aí. Antes deixa eu mostrar. Ahn... Não, não quero voltar não. Ó. Você tá vendo aqui, ó. Vendi tudo. Vendi tudo, né? Só tu fiquei com a escopeta aqui. Então, a gente vai sair do jogo. Manda continuar. A gente vai voltar pra onde a gente tava. Só que como a gente não fez um save por cima, né? A gente vendeu os itens e não salvou o jogo. A gente vai voltar o save com os nossos itens. Só que o jogo vai ter... Salvo, né? O que a gente ganhou de dinheiro ali. Aqui, ó. Três milhões. Então, é só você repetir esse processo até chegar aos outros milhões. Não deve demorar tanto. Acho que meia hora, menos você faz isso. Dependendo da quantidade de coisa que você tiver pra vender. E você já vai ganhar 65 mil de CP. O que já dá pra comprar mais uma arma na loja. E pra desbloquear algumas munições infinitas que nós vamos ensinar aqui agora pra você. Que também vamos usar bastante o save. Ok, pessoal. Terminei o desafio, né? Vendi os itens aqui. Fui dando reload. E já apareceu aqui. Na hora que você sai do jogo, ele aparece, ó. 35 pau. Tá? Que ganhamos. Então, a gente vem aqui, ó. Em opções. Opa, opções não. Bônus. A gente tá lá com 36 mil. E a gente pode comprar mais algumas coisinhas, né? E agora, vamos ver aqui como a gente consegue, tipo, algumas balas infinitas. De uma forma um pouco simples, tá? É... Pra conseguir a munição infinita das armas que você já tem. Como... Que você já conseguiu no jogo, no caso. Né? Como, tipo, a Leme. A M19. Essa aqui eu não lembro se eu tenho lá. Eu acho que tem pra vender ela. Tem a... A M18. Enfim, né? Essas armas aí. Você pode conseguir... Tipo, a Mata Lobo. Você pode conseguir munição infinita delas. Se você já tiver. Só que pra você conseguir munição infinita. Você precisa, como ele diz aqui, ó. A arma precisa estar totalmente aprimorada. Aprimorada e personalizada. Tá? Então, ou seja, né? Vamos voltar lá pro joguinho. Ou seja, você tem que ter uma arma. Tipo, essa aqui, ó. No caso da minha Leme. Ela está com... Toda personalizada e toda upada. Pra você saber se a arma está personalizada, né? Basta você ver aqui embaixo. Tá vendo essas duas bolinhas azuis, né? Aquelas duas bolinhas azuis. Significa que ela está personalizada. Aqui, ó. No canto direito você consegue ver, né? O compensador de recuo e o carregador grande. Tá? Isso é o suficiente. Pra ela estar toda... É... Upada não, né? Toda equipada. No caso aqui do fuzil, por exemplo, ó. Tá? Mostra aqui que eu tenho um. Mas tem dois slots que faltam equipar ainda. Tá? E no caso aqui, por exemplo, da M19. Já tenho todos os slots. No caso aqui da Mata Lobos. Faltam mais um ainda. E, né? Depois que você completar isso aqui. O Duke vende uma série de peças. Principalmente depois do New Game. Tá? Então você pode vir aqui, ó. Aqui, ó. Peças. E ele vende a série de peças aqui, ó. Beleza? Só que, né? O que você vai fazer? Ah, você quer desbloquear, por exemplo... A munição infinita do fuzil. Da escopeta. Da pistola. Tudo de uma vez. Só que, tipo, você vai ter que gastar dinheiro. Comprando os itens que você tem que fazer. E você também tem que fazer o upgrade nela. Pra você desbloquear a munição infinita, você tem que ter todas as armas, tipo... Todas upadas. Nossa, aqui tem que estar com poder de fogo, cadência de tiro, velocidade de recarga, capacidade de munição. Tudo upado, né? Só que, o que a gente vai fazer? Simplesmente. A gente vai upar essas armas, comprar tudo delas e voltar o save. Então a gente não vai ter gasto nada. A única coisa que a gente vai gastar são os PCs, os CPs, aqueles pontos que a gente ganhou. Que é pra desbloquear elas infinitas. Então, por exemplo, essa aqui... Ela já tá disponível pra comprar munição infinita. E olha que ela não tá toda upada, porque eu já fiz esse esquema. Mas vamos fazer na espingarda, por exemplo. A espingarda, eu já tenho aqui... Ela totalmente... Eu tenho ela aqui já totalmente com as extensões dela, né? Então ela já tá aqui com a bolinha azul embaixo dela. Então só falta a gente upar ela ao máximo pra gente conseguir desbloquear ela infinita. Eu ainda não tenho, tá? E na verdade... Eu nem sei se eu tenho dinheiro. Eu acho que eu tenho. Acho que vai dar dinheiro aqui, ó. Enfim. Upa tudo no máximo. Upamos tudo no máximo. Se você não tiver dinheiro, cara... Vende. Vende tudo que você puder de novo, tá? E faz isso. Porque você vai voltar o save. Então não tem problema. E desta vez... Você vai ter que salvar, tá? Mas não vai salvar em cima do save. Esse 20 aqui é o save que a gente tem antes de vender e upar a arma. Vamos salvar aqui. Tá? Salvamos. A gente sai do jogo. E vamos ver se desbloqueou pra gente lá. Vamos em bônus. Conteúdo. Aqui, ó. M18. Ela custa 20 mil pra você desbloquear a munição infinita. Só que a gente não gastou, tipo, dinheiro interno do jogo. A gente só vai gastar os PC mesmo se a gente precisar comprar. No caso aqui, tipo, a leme a gente já tem desbloqueada. Vamos ver uma aqui que eu não tenha desbloqueado lá que eu tenha. Tipo, a fuzil F12, ó. A fuzil F2 a gente não tem ela aqui desbloqueada. Então o que a gente vai fazer pra desbloquear pra poder conseguir comprar? A gente vai vir aqui e vai... Carrega o jogo. Carrega no save antes, né? De a gente vender as coisas. Se eu entrar aqui... Vocês vão ver que a escopeta M18, ela não está upada porque a gente voltou o save. Mas você já pode desbloquear a munição infinita dela. Tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa com o fuzil F12. Ó, faltou grana, mano. Faltou grana. Não tem problema. Vende tudo, pai. Vende tudo que você tem. Você vai ter que ter voltado o save lá depois que você fez o esquema dos dinheirinhos, né? Vende tudo. Pode vender até arma. Tipo, vender a mata-lobos aqui. Beleza. Terminamos de upar, né? Tivemos que vender uma série de itens. A gente vai vir aqui. Salvou. Salvou. Sem ser no slot anterior, né? Não vai fazer caca. E aí, se você sair aqui do jogo e for lá para a loja. Ela vai estar já desbloqueada a munição infinita, ó. Ih, a gente não aprimorou. Ó. Ó, faltou uma coisa, guys. Você viu que não desbloqueou lá? Porque, ó. A gente upou ela toda, mas a gente não aprimorou ela. Né? Então a gente tem que achar os aprimoramentos. Eu não sei se ele vai vender aqui. Peças, ó. Tem que achar F12 aqui, ó. Ó, tem aqui. E tem aqui, ó. Se precisar, vende armas que você tem, tá? Cadê, ó? Ela agora tá com as três bolinhas azuis, tá? Então você viu que não desbloquearam. Agora a gente for lá, vai ter desbloqueado. Ó, fuzil F2. E, nossa, a munição dela infinita é cara, tá? Então vocês viram, né? Vocês podem desbloquear as armas que vocês quiserem. Vocês vão... Pra desbloquear a munição infinita, você precisa personalizar ela completa, né? Tem aquelas três bolinhas embaixo, tem que ficar azuis. Então você vai ter que comprar ou achar aprimoramento dela no jogo. E você vai ter que upar a arma no máximo de tudo. Só que você pode fazer isso com todas as armas e ir voltando o save. Então você não vai gastar o recurso de upar todas as armas porque você vai estar voltando o save. E aí você só upa a arma que você realmente quiser deixá-la no máximo. Mas, de qualquer forma, você vai poder desbloquear aqui munição infinita, tá? Logo ali de boa no jogo. Então, meus queridos, é isso aqui, né? Isso aqui. Espero que tenha sido útil essa dica pra vocês, tá? Foi bem útil pra mim porque eu tava sem PC nenhum. E eu não queria, tipo, começar o jogo de novo. Passar, tipo, eu já queria jogar logo mais no modo mais difícil com as munições infinitas. E eu teria que chegar lá no final do jogo pra pegar a Dragon. Aí ia ser triste, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostar, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal. É nóis. Fui!